Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela na direção, ela fazendo, não está nessa Ela é meio louca ela E o que acontece? Ela atualizou sobre a situação da série Que é o seguinte Continua em desenvolvimento Só que a questão é, quando você fala série para adultos Quer dizer que a molecada não pode ver E na declaração dela Ela disse, olha Meus filhos assistem os Simpsons e South Park Então, esta é uma série Que vai ter temas adultos Mas também vai ser para assistir com a família Então, se o seu filho ver os Simpsons South Park é mais descarado South Park é mais pesado Mas a gente não sabe em que meio termo que ela vai ficar Enfim, a notícia é essa Vai vir aí uma série para adultos E a animação vai mostrar o que? A transição da Idade da Pedra Para a Idade do Bronze Com o Fred Presta a Se Aposentar Olha E a Pedrita Conhecendo o Mundo Enfim Espero em qualquer novidade mais sobre a série A gente está trazendo aqui Beleza Bom, vamos falar agora um pouquinho de Homem-Aranha do Aranha Averso? Isso A sequência Que muita gente não sabia Porque tem o terceiro, né? Sim O Além do Aranha Averso Pode ter estreia adiada Ih Tem a matéria no site lá Vocês confiram Que um dos responsáveis? Não, mas o cara que trabalhou na produção Trabalha lá para a Sony Animation Ele revelou que Eles estão ainda na pré-produção da animação Que tem data de estreia para março do ano que vem Já tem data, já Né? Então ele falou Olha só Não vai dar tempo Estão em pré-produção ainda Sim Estão testando algumas técnicas Mais técnicas ainda? E não passou disso Então eles provavelmente não vão cumprir a data de lançamento Eles vão ter que correr muito Enfim Confirmando que adiou Ou que vai manter a data A gente volta aqui e fala com vocês Beleza Bom Vamos falar daquela série da Netflix Aquela Warrior Nun É isso mesmo? Isso Teve duas temporadas Foi adiada logo depois de uma semana segunda E essa semana saiu a notícia do criador da série Que a série vai ter uma terceira temporada Agora Não é na Netflix Ih Ele não revelou ainda qual streamer ou canal Tá? Que comprou a série Devido a campanha dos Nem sabia que teve campanha dos pães Teve, teve Para ter a terceira temporada Enfim Vai vir uma terceira aí O elenco retorna O criador está envolvido Agora quando e onde A gente não sabe Quando tiver notícia A gente traz para vocês Beleza Bom Essa noticiazinha agora É para você que é Tracker E se você que tem o Paramount Plus Acompanha a série animada lá Para jovens A Star Trek Prodigy Ela foi cancelada Ih Tá? Pela notícia ela vai ter uma segunda temporada Um Mas já foi cancelada Caramba E é o seguinte Além de cancelar Eles vão estar retirando da plataforma Do Paramount Plus Para economizar custos Não me perguntem Um produto que é da empresa Da própria empresa, né? Como é que economiza custo Tirando ele da plataforma de streamer Gastou para fazer Divulgação Deixa lá, né? Para ver se atrai mais alguém Não Segundo O que vocês vão conferir Na matéria completada Na página Para o Paramount Plus Para o streaming Não é jogo manter A série lá Então eles vão estar retirando Se você não viu Corre para assistir Isso aí Bom Vamos de trailer, né? Claro Se eles destacaram Durante a semana aí De cara Saiu Five Nights at Freddy's Isso É o trailer completo Tá bacana Quem curte os jogos Vai haver muita coisa legal ali E quem sabe A gente consiga fazer um vídeo Aqui para o canal também, né? Sim Para vocês cheguem de olho Bom Saiu também The Walking Dead Daryl Dixon Isso A série spin-off Orientada na França Com o Daryl Contar a história do Daryl, né? Saiu um trailerzinho Chama de sneak peek, né? Bacana Estreia esse ano ainda Não tem a data certinha Mas confiram lá e comentem Saiu também O Urso Segunda temporada A sériezinha que está no Star Plus Eu já trouxe aqui no Dicas Verdade Muito bacana Segunda temporada vai chegar Se não me engano Logo em Julho Tá? Confira agora o trailer E saiu também O trailer de Duna 2, né? Duna 2 É um trailer de 3 minutos Que mostrou demais Já entregou tudo ali, né? Enfim Esse é outro Que se der tempo A gente traz um vídeo para vocês também Beleza Bom Gente Notícias É isso, né? A notícia da semana Os trailers se destacaram Se você me perguntar Meninos, é só isso? Claro que não Corre lá na página do Cinefes Que é www.cinefes.com Todos os vídeos estão lá Na íntegra Quiser uma notícia mais rápida Corre na aba do Shorts Se tiver uma notícia Novidade que tinha Chará vai lá Mata a pau E entrega para vocês Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês estão que são fãs Dos vídeos das notícias E querem compartilhar Nossas redes sociais? Ó Compartilha à vontade É isso, né? Chará? Isso aí Ficamos focar aqui Até a próxima Só essas quatro São E quatro trailers Show Rapidinho Vai, vai, vai Na veia, hein? Na veia Vou de primeira Quero ver Vou, quer ver? Três, dois, um, e Vamos de trailer, né? Bora Se eles se destacaram Durante a semana aí De cara saiu Five Nights at Freddy's Isso, é o Fred É o Fred É o Fred Krug Tá, vamos lá Vou de novo, tá? Vou de novo? Não, vou de novo Não, vou de novo